Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Som automotivo não é mais patrimônio cultural e material de Belém. Mar de 180 denúncias de crimes contra idosos aconteceram no primeiro semestre de 2017 aqui em Belém. Em tempo de chuvas intensas, os cuidados com os raios. No mundo, cerca de 17 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares. O mês de outubro já registrou mais de 90% do índice esperado de chuva. Casa acolhe pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho do cantor e compositor Jorginho Gomes. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de poluição sonora. No início deste mês, a Câmara Municipal de Belém declarou o som automotivo como patrimônio cultural e material de Belém. A decisão causou polêmica e o Ministério Público pediu ao prefeito de Belém que vetasse a lei. Os sons automotivos são uma realidade no Pará. As festas de aparelhagens ganham cada vez mais espaço e os torneios de sons também. Diante disso, a Câmara Municipal de Belém declarou o som automotivo como patrimônio cultural e material da cidade. A lei precisa ainda da sanção do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Mas antes desta sanção, o Ministério Público se manifestou. Em primeiro lugar, a gente lamenta a posição da Câmara Municipal, que na contramão da opinião pública e da legislação estadual e federal, promulgou esta lei, talvez em atendimento a um lobby dos comerciantes dessa área, que vendem seus produtos, e não atentaram para a rigidez da saúde e da perturbação do sossego das pessoas que têm o direito de ter um sossego alheio e ter a sua vida regulada pelas leis federais e estaduais. Um dos posicionamentos do Ministério Público contra a lei é a saúde humana. Imagine você que nós temos aí combatido incessantemente esses postos de gasolina, onde a partir de quinta-feira à noite, essas pessoas se reúnem para praticar esses torneios de quem coloca o som mais alto. E diante disso, a saúde pública do entorno, o prédio, pessoas idosas, animais, pessoas, crianças, não podem ter o sossego público, que é garantido por lei. Então, imagine você passar uma noite de sono em claro, porque essas pessoas estão fazendo esse tipo de atividade e prejudica muito a população. O Ministério Público entende que a lei é lesiva ao meio ambiente, uma vez que, segundo o texto, ela instiga, induz e fomenta a atividade criminosa, já que poluição sonora é crime previsto no artigo 54 da Lei de Meio Ambiente, com pena de seis meses a quatro anos de detenção. Além disso, o Conselho Nacional de Trânsito baixou uma resolução que torna a falta grave o som que vaze de veículo automotivo, com direito à multa, perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e também a retirada do veículo para evitar a poluição sonora. Independente da aprovação ou não da Prefeitura de Belém, a fiscalização e a legislação não modificam. Não é o fato de se tornar, a gente espera que não se torne a lei, porque nós solicitamos que o prefeito vetasse, mas se ela se tornar, não é o fato de ser patrimônio cultural imaterial que vai fazer com que não se tenha mais em vigência as leis federais e estadunas que reje a matéria. A fiscalização vai se impor e vão ser autuados e os instrumentos automotivos de som vão ser apreendidos pela fiscalização, pela DEMA, pela SEMA, pelo Ministério Público e vai ser apreendido e isso não dá nenhuma imunidade a eles em relação a isso. Nas ruas, a questão divide opiniões. Seu Benedito se sente incomodado com o volume dos sonhos. Eu me sinto incomodado, eu não gosto muito do barulho. Para a Sena Júnior, toda cultura deve ser respeitada. Eu acho que precisa ser revista, porque realmente em alguns momentos incomoda. Eu moro aqui na cidade velha, então às vezes eles passam numa madrugada muito alto, que a gente tem que acordar, a gente acorda mesmo. Então você tem que verificar essa questão, a questão do respeito, de como vai se fazer essa lei, qual é o período que essa lei, quais os horários que vai ser utilizado este som automotivo, porque senão vai agradar um e desagradar um. E a gente vive numa sociedade em que a gente tem que ter as permissões, os meios termos, então isso é importante. Dona Marli concorda com Sena Júnior e acredita que tudo é uma questão de respeito. A autônoma acorda às 5 da manhã para trabalhar e volta tarde para casa. Muitas vezes o horário de descanso é perturbado pelo som alto. Incomoda só nesses horários de madrugada, só isso. Na hora do descanso, ele não deve ser incomodado, né? E a Prefeitura de Belém vetou integralmente o projeto de lei que transforma a sonorização e estilização automotivas como patrimônio cultural e material do município de Belém, de autoria do vereador e presidente da Câmara Municipal, Mauro Freitas. Segundo a Prefeitura, o projeto de lei fere dois artigos da lei orgânica da cidade. Com o veto, o projeto de lei retorna para a Câmara dos Vereadores de Belém, onde o veto do Poder Executivo seja confirmado ou que haja outra votação para a promulgação do projeto. Um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. A informação é do relatório da Organização Mundial da Saúde e aponta para uma realidade que é global. Abandono, maus tratos, abuso financeiro. Todas estas ações são comuns na terceira idade. Uma realidade triste e que deve ser combatida. A gente tem o Código do Idoso, o Estatuto do Idoso e tem o Código Penal. No crime que a gente apura do Estatuto do Idoso, nós vamos ter os maus tratos que o idoso sofre, o desvio de proventos, a negligência e o abandono. Isso a gente apura dentro do Estatuto do Idoso. Tem os outros crimes que vários idosos, e a incidência também é muito grande, os crimes do Código Penal, ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade. São esses crimes que normalmente chegam até a gente. São os familiares alguns dos agressores mais comuns. Dentro do Estatuto, que são o abandono, o desvio de proventos, que a maioria são as famílias. A família, né? É o filho, ou aquele idoso que não tem família, tem o irmão. São os próprios familiares que praticam a violência contra o idoso. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. que vão desde negligência à violência física e sexual. No Brasil, só em 2017, foram denunciados mais de 32 mil casos de violência contra idosos. No Pará, a denúncia pode ser feita na Delegacia de Proteção ao Idoso e nas Delegacias Comuns. Quando a pessoa que é vizinho, ou ele presencia a violência do idoso pelos familiares, ele tem duas situações. Ou ele pode vir aqui na Delegacia, fazer a comunicação, mas, ao vir na Delegacia, ele tem o quê? Ele tem que se identificar. E, muitas vezes, eles não querem se meter. Eles querem fazer a denúncia, mas não querem se identificar. O que é que acontece? A gente tem dois telefones que se pode, a pessoa não se identifica, apenas tem que dizer o endereço correto, pelo menos o primeiro nome do idoso, o endereço corretinho e o que está acontecendo. Ele liga para a Disque 100 e Disque 81 para denunciar esses maus tratos, essa violência que ele presencia. As ocorrências são avaliadas e investigadas quando necessário. Na Delegacia Especializada, a vítima também pode ser acompanhada por profissionais, como psicólogos e assistentes sociais. De acordo com a delegada, muitos idosos têm resistência em denunciar. Principalmente no desvio de proventos, onde aquele filho utiliza o dinheiro do idoso para seu benefício próprio. A grande resistência realmente de denúncia. O que a gente faz? A gente tenta convencer aquele idoso que ele não pode dispor do dinheiro dele e dar tudo para o filho. E, às vezes, a gente chama a delegacia e orienta aquele filho que ele não pode fazer isso, que o dinheiro é do idoso. Porque, às vezes, o que eles alegam? Eu deixei de trabalhar, eu não trabalho, eu preciso desse dinheiro, que me ajuda. Eu disse, não, tudo bem, você até pode ser ajudado. O problema é que, às vezes, o que a gente percebe é que o filho acha que o dinheiro é dele, né? Ou a pessoa que está cuidando do idoso. Ele já toma posse daquele dinheiro que não é dele e deixa o idoso desprovido das necessidades básicas dele. A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na última quarta-feira, um condutor que transportava madeira ilegal pela rodovia BR-010 no município de Pichuna do Pará, no nordeste do estado. Durante a fiscalização ao veículo, os agentes perceberam que ele transportava madeira serrada em diversos perfis e, quando foi verificado o volume da carga, foi constatado que o valor do documento apresentado pelo condutor era de 14,74 metros cúbicos e, no caminhão, continha 19,82 de madeira. Além disso, o documento estava vencido desde o dia 6 de outubro, o que, para os policiais rodoviários federais, o suspeito utilizava o mesmo documento para diversas cargas de madeira que transportava. Casos de mortes de pessoas atingidas por raios começam a fazer parte das estatísticas. No mês de setembro, um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um raio no município de Portel, na região do Marajó. O caso não foi o primeiro deste ano. Em abril, duas crianças morreram e uma ficou ferida após descarga elétrica em um campo de futebol na cidade de Óbidos. O Instituto Nacional de Meteorologia atenta para a previsão, aliás, atenta para a prevenção destes acidentes. Nos dois casos, há uma situação comum. As vítimas estavam em um local descoberto durante uma forte chuva. Situações como essa aumentam a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio. O raio que vem na terra, ele vem em direção a um ponto mais alto. Então, as pessoas estão expostas. De nuvem para nuvem, você só vê o relâmpago, aquele clarão. Quando ele chega à terra, causa mortes. Porque quem está normalmente no interior, em campo, é muito aberto e que tenha uma árvore de grande porte, a gente costuma dizer que o raio é preguiçoso. Ele vem naquela árvore e acaba atingindo todos os que estiveram no local. O inverno amazônico está indo embora. Mas como em Belém não precisa ser inverno para chover, é preciso estar atento às consequências da chuva. Entre elas, os raios. Até porque o mês de maio é o mais propício para a incidência de descargas elétricas. O mês de maio é um mês de transição. Começa pela transição do período mais chuvoso para o menos chuvoso. Então, o deslocamento do sol, quando passa acima da linha do Equador, provoca um forte aquecimento no oceano. E aqui na superfície, nós vamos ter menos cobertura de nuvens e grande quantidade de radiação do sol. Então, vai ter muito calor e umidade entrando do oceano. E essa umidade, ela tem mais, possui mais cloreto de sódio, sal. Então, há formação de nuvens no período da tarde e em curto período de tempo. Essa formação de nuvens é que oniza as moléculas de água que causam as cargas positivas e cargas negativas. E essas descargas elétricas ocorrem exatamente quando desestabiliza, seja entre a terra e a nuvem ou entre de nuvem para nuvem. Nos 12 primeiros dias de maio, já foram registradas 72.920 descargas elétricas no Pará. O estado só perde para o Amazonas, no que se refere à incidência de raios. Por isso, com chuva forte, não pode bobear. Você está bem protegido do raio quando está dentro de casa, dentro de um carro, principalmente dentro de carro. Você está protegido. Agora, não pode sair e ficar em um local totalmente isolado. Quem está fazendo a sua atividade rural, com um terçado na mão, uma inchada, ou próximo de qualquer objeto metálico, é um fatalmente, pode ser atingido por um raio. Isso acontece muito nesse período, principalmente o mês de dezembro e o mês de maio é onde acontece a maior quantidade de mortes aqui no estado do Pará. Em todo o mundo, cerca de 17 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Uma vida é perdida a cada 40 segundos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões e meio de pessoas morrem vítimas de complicações em virtude de doenças vasculares. No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Duas vezes mais que todas as mortes decorrentes de câncer e seis vezes mais que as provocadas por todas as infecções no país. Apenas entre janeiro e setembro deste ano, foram 240 mil mortes por problemas cardíacos. Praticar atividades físicas, ter uma alimentação balanceada, controlar o colesterol, a pressão arterial e o diabetes, evitar fumar, são exemplos do que deve ser feito para evitar doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais e outros problemas. O viaduto do coqueiro será interditado parcialmente a partir da próxima segunda-feira para a conclusão da obra do prolongamento da Avenida João Paulo II, para que a operação seja executada de modo a minimizar os transtornos à população. A operação foi montada um plano de mobilidade que interditará parte do viaduto e que inverterá o sentido do trânsito de acordo com o horário de pico. A operação foi montada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transportes Metropolitano, órgão do Estado Executor da Obra, Polícia Rodoviária Federal, Maia Melo, gerenciadora da obra, e a Camargo Correia, construtora responsável pelo prolongamento da avenida. O Ministério da Educação abriu inscrições para 35 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre deste ano. De acordo com o MEC, alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos sete anos podem concorrer à vaga. Os requisitos mínimos para o estudante se inscrever é ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, obtido a nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Também é necessário comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio eletrônico na página FIES Seleção, após dois dias úteis subsequentes, concluir a inscrição no site do CIS FIES. Informações sobre inscrições e o cronograma completo da seleção podem ser encontradas no site www.fiesseleção.mec.gov.br E as inscrições podem ser feitas pelo site www.fiesseleção.mec.gov.br até o dia 28 deste mês. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O mês de outubro já registrou mar de 90% do índice de chuva esperado para este mês. Casa acolhe pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho do cantor e compositor Jorginho Gomes. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de clima. É tempo de abrir os guarda-chuvas. O mês de outubro já registrou mais de 90% do índice esperado de chuva para este mês. Hoje, conversamos com o representante do sistema de proteção da Amazônia para entender o porquê deste fenômeno. Março e abril são considerados meses que mais chove na região metropolitana de Belém. Porém, o mês de outubro já mostrou para o que veio. As tardes destes primeiros 15 dias têm sido bastante chuvosas. Esses ventos que sopram do litoral se encontram mais ou menos aqui na região metropolitana de Belém. Esse encontro dos ventos e essa condição oceânica do Pacífico favorecem o desenvolvimento das nuvens convectivas, ou seja, aquelas nuvens que têm um grande desenvolvimento vertical. Essas nuvens que crescem muito para cima, como elas têm uma grande extensão vertical, elas têm um elevado conteúdo de água dentro delas e produzem elevados índices de chuva. Por isso que a gente tem aí chuvas mais torrenciais, com verdadeiros aguaceiros, muitos raios e rajadas intensas de vento, que podem inclusive provocar aí derrubadas de árvores, quedas de muros, destelhamentos, isso é muito comum nesse período. Então, esse é o padrão que mudou, principalmente nessa faixa norte aqui do estado, nesse início de outubro. Ocorre que enquanto a região metropolitana está com chuvas acima da média, no sul do estado, onde deveria estar chovendo, a realidade é um pouco diferente. A estação chuvosa no nosso estado, ela inicia justamente pelo sul do estado. Agora, no mês de outubro, ele normalmente, historicamente, ele tem índices pluviométricos mais elevados do que a faixa norte, ou seja, a estação chuvosa está iniciando pelo sul. Porém, a faixa sul do estado ainda está sofrendo influência do comportamento do Atlântico, que estava aquecido e continua aquecido, principalmente a bacia do Atlântico Tropical Norte. Esse aquecimento, ele faz com que o ar desça justamente no sul do estado. O ar, quando ele vem de cima para baixo, ele dificulta a formação justamente dessas nuvens que crescem bastante e que geram mais chuvas. Municípios como São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e Marabá devem apresentar um tempo ainda mais seco e quente. Normalmente, você tem condições mais secas. A gente está, pelo menos, diminuindo essa secura. A gente teve um período de estiagem severa, bastante intenso, com temperaturas até 4, 5 graus acima da média no sul do estado. Índices de umidade alcançando próximo de índices de regiões desérticas, com valores próximos de 15% nos horários mais quentes do dia. A gente não vai ter esses índices agora no mês de outubro, mas as temperaturas ainda devem seguir pelo menos 2 graus acima da média, o que é bastante elevado. A gente está numa região quente, portanto, 1 grau, 2 graus acima da média faz muita diferença. E a umidade ainda continua um pouco também abaixo da média. Então, isso deve persistir essa condição, principalmente no sudeste do estado. Na primeira quinzena de outubro, é possível prever. O mês deve superar a média prevista, que é de 114 milímetros. Isso se deve graças às chuvas dos dias 4, 8 e 9 de outubro, que, de acordo com o IMET, já foram mais de 90% superior ao índice esperado para o mês inteiro. A gente tem uma condição mais favorável e as temperaturas devem ficar próximas da média nesse período. Favorecidas, como eu disse anteriormente, por essa condição do Oceano Pacífico e por essas chuvas que estão mais frequentes, fora de época. E aí as temperaturas devem ficar mais amenas, diferente do que a gente pode esperar lá para o sul do estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, o final de semana será com muitas nuvens e céu encoberto. A meteorologia não descarta possibilidades de chuvas. Na segunda-feira, a temperatura não deve mudar e permanece parcialmente nublado. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão para o sábado é de muitas nuvens e chuvas no final da tarde. Já para o domingo e segunda-feira, o sol deve prevalecer. A temperatura varia entre 22 e 36 graus. Em Carotapera, no Maranhão, o sábado será com muitas nuvens. No domingo e na segunda-feira, quem deve predominar é o sol. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Aqui no Pará, pesquisadores desenvolveram um sistema de monitoramento florestal capaz de identificar pequenas derrubadas na Amazônia que antes não eram detectadas pelos satélites. Com essa tecnologia, os especialistas descobriram uma nova geografia do desmatamento na região. E o Instituto Imazon, aqui em Belém, decidiu combinar imagens de três satélites ao mesmo tempo. E o que era invisível começou a aparecer no mapa do desmatamento. Os satélites alertaram recentemente desmatamento no município de Toméaçu, no nordeste paraense. Equipes foram até o local, em uma fazenda que fica a cerca de 35 quilômetros do centro de Toméaçu. O que os satélites, na verdade, enxergaram lá do alto, foi comprovado em campo. Depois de derrubar centenas de árvores, o responsável pelo desmatamento já começou a juntar os galhos e troncos para queimar tudo e preparar a área para a criação de gado. Pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social dispõem, aqui em Belém, de uma casa de passagem, o abrigo estadual Domingos Zalu, no bairro da Cidade Velha, que acolhe e dá assistência aos imigrantes. Raimundo já está em Belém há quase dois meses. Ele veio do Piauí em busca de uma oportunidade de emprego. Com fracasso na busca, se prepara para voltar para casa. Eu fiquei procurando serviço, não encontrei, aí eu vim para aqui. O que leva Raimundo de volta para a terra natal é um dos objetivos da casa de passagem Domingos Zalute, o resgate dos vínculos familiares e social. Sinto falta da minha família, entendeu? O espaço vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, funciona no bairro da Cidade Velha, em Belém, e atende imigrantes e imigrantes de passagem pela capital paraense. O nosso objetivo é atender dentro dessa situação e prestar o apoio dentro da necessidade de um local para dormir, um local para se alimentar, o atendimento com assistentes sociais e psicólogos, a necessidade de recursos para retornar à sua cidade, ir ao seu destino ou retornar ao local de onde ele veio. A casa tem capacidade para acolher 15 pessoas e é rotativa. Lá, os abrigados recebem hospedagem, alimentação, material de higiene, além de acompanhamento psicossocial. Na maioria das vezes, elas procuram a nossa unidade porque estão em busca de trabalho, de melhores condições de vida, estão procurando por parentes que elas não veem há muito tempo. Na maioria das vezes, são pessoas em busca de trabalho, de melhores condições de vida, que às vezes chegam aqui e acontece alguma intercorrência. São assaltadas ou se veem sem dinheiro para continuar o seu percurso e buscam a nossa unidade procurando suporte. E aí a gente faz todo um trabalho para recambiar essa pessoa para o seu local de origem ou para um local próximo e que ela tenha familiares que possam acolhê-las novamente. É comum encontrar na casa de passagem gente de outros estados brasileiros e de outros países. Pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que são acolhidas em um trabalho de prevenção para não se tornarem pessoas em situação de rua. Elas acabam conseguindo o local para ficarem protegidas dos riscos da rua. Geralmente a gente sabe da realidade de violência da nossa cidade e a maioria das pessoas que nós atendemos são vítimas geralmente de assaltos. Então, no momento em que elas chegam até Belém para seguir a sua viagem para o seu destino, pode ocorrer um assalto e ela ser desprovida de todos os seus recursos. Antes que a pessoa que vem migrar em busca de trabalho não consiga mais conseguir prover os seus recursos próprios para a sua estadia aqui no Estado, antes disso a gente tenta entrar com esse atendimento, com esse suporte psicossocial, mais o acolhimento nessa unidade, que ele pode dormir, ele tem alimentação, enfim, antes dele se tornar uma pessoa em situação de rua, que é frequente, né? O futuro é esse se ele não tivesse assistência aqui na nossa unidade. E agora vamos falar sobre o Enem. O município de Santarém tem o maior número de pessoas que devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 5 e 12 de novembro. As provas serão aplicadas para mais de 32 mil pessoas em oito municípios do Oeste do Pará. Segundo o Inep, na região Oeste do Pará, as provas serão aplicadas nos municípios de Alenquer, Almerim, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém. Os municípios do Oeste somam 32 mil 378 candidatos. No Estado, haverá aplicação em 74 cidades nos dias 5 e 12 de novembro. Na região Oeste, o município com mais candidatos inscritos é Santarém, com o total de 21.997 confirmações. A partir desta edição, o Enem deixa de servir para a certificação de conclusão do ensino médio. A avaliação, segundo o Inep, será feita por meio do Exame Nacional para a certificação de competências de jovens e adultos, o que não era usado para a diplomação no ensino médio desde 2009. Até este sábado, o Sesc Amazonas realiza uma feira de livros em Manaus. O evento contempla espetáculos de teatro, música, dança, cinema, oficinas, palestras, contação de histórias, gincanas e curiosidades científicas. Além do palco principal e das salas para as atividades literárias, a feira conta com 14 espaços temáticos. Todas as atrações são gratuitas. Os espaços café literário e arena literária trazem 39 escritores para conduzir e mediar palestras, mesas redondas e oficinas literárias. O Banco Central lançou no mês passado uma campanha para incentivar a circulação de moedas. Um vídeo lançado nas mídias sociais vai mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrínios, gavetas e cinzeiros, por exemplo, para aumentar a oferta, facilitar o troco e reduzir o gasto público. De acordo com o Banco Central, o custo de suprimento de moedas alcançou cerca de 243 milhões de reais no ano passado. Se foram consideradas quase 25 bilhões de moedas de real emitidas desde 1994, chega-se ao número estimado de 8,7 bilhões de moedas entesouradas, o que corresponde a aproximadamente 1,4 bilhão de reais. No ano passado, foram postas em circulação 761 milhões de unidades de novas moedas, 11% acima do total disponibilizado em 2015. Neste ano, até 31 de julho, já foram postas em circulação 434 milhões de novas moedas. Muitas pessoas têm o hábito de guardar as moedinhas. É o caso de Simone. Desde a infância, sempre poupou dinheiro. Um hábito que se enraizou quando começou a trabalhar nos interiores, onde não havia lugar para cartões e bancos. No interior, tudo que você compra ou é com dinheiro ou é com boleto bancário. Quando eu comecei na Transamazônica, você imagina, na Transamazônica não tinha lugar nenhum que aceitasse cartão de crédito, nem cartão de débito. E a gente tinha que ir de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro, que nós recebíamos pelo Banco do Brasil. Então, nós ainda tínhamos que pegar um transporte, porque ia de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro. E isso ainda era mais um motivo, porque tinha que guardar, se precisasse comprar alguma coisa, tinha que comprar em dinheiro. Depois que eu fui, passei lá quase quatro anos, três anos e meio, depois eu comecei a ganhar a confiança dos lojistas, e aí tirei os boletos bancários e ia pagando. Mas no início, era só com dinheiro. O dinheiro economizado nos Calfrinhos já rendeu aquisições, descontos e até viagens. Essa facilidade me rendeu um bom dinheiro, fez com que eu fizesse compras de Natal, de presentes de Natal, fez com que eu fizesse uma viagem quando eu tinha folga, fez com que eu, uma situação inusitada, que eu tive um desconto no momento, numa loja, quando eu fui comprar uma máquina de fotografia, eu fui comprar, cheguei lá, não deu tempo de trocar as moedas, eu cheguei lá com um monte de moedas, quase 300 reais em moedas, e a moça falou para mim que eu ia ter um desconto de 20%. Eu perguntei por quê. Ela disse que eu teria esse desconto por causa que eu estava pagando em moedas. E como era próximo do final do ano, e eu ia precisar de troco, eu estava sendo útil para a empresa. Mas Simone é um caso à parte. começou a guardar dinheiro nos cofres para suprir os gastos do interior. E hoje, evita os bancos por uma questão de locomoção. O fato de eu não guardar no banco, é porque eu tive, em um dos interiores que eu trabalhei, eu tive um acidente de moto. Depois de seis meses eu tive uma queda bem desastrosa. Essa queda e o acidente me deixou limitada. Eu andei quase três anos de bengala. Então, toda vez que eu saía para algum lugar, eu teria que ir com alguém. Sempre dependente, coisa que eu nunca fui. Sempre fui muito independente. E aí, eu me sentia envergonhada de ficar pedindo, ah, vai sair comigo e tudo. E aí, com isso, eu comecei a guardar dentro de casa as moedas, às vezes até dinheiro também. Neste final de semana, a programação das romarias está intensa. Neste sábado pela manhã, acontece a Romaria dos Ciclistas, a partir das sete horas, com saída da Praça Santuário, e percorrerá 14 quilômetros pelas ruas de Belém. Às 16 horas do sábado, acontece a Romaria da Juventude. O cortejo também percorrerá várias ruas da capital paraense. E no domingo, a Romaria das Crianças inicia na Praça Santuário de Nazaré com uma celebração eucarística. Logo depois, a procissão percorre as ruas do bairro de Nazaré em um trajeto de dois quilômetros, retornando à Praça Santuário. A Feira Literária do Pará acontece neste final de semana e durante o evento será lançada a nova edição do romance Ponte do Galo, do escritor paraense Dalsídio Jurandir. O lançamento acontece neste sábado, às 14 horas, na Fox Livraria. A flipa tem entrada franca. O livro estava sem nova edição há quase 50 anos. E durante este lançamento, haverá um bate-papo com os professores Hernani Chaves, Rosa Assis e Paulo Nunes sobre o tema Lindanor e Dalsídio, Amizade e Literatura. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Para quem está em Belém neste final de semana, uma boa pedida é a exposição de imagens sacras do Grupo Entre Santos. Pelo menos 50 peças estão à disposição do público no Espaço São José Liberto. A exposição segue aberta até o final do mês. As visitações ocorrem todos os dias, sempre de 9 da manhã às 18 horas, com entrada franca. O grupo para folclórico Muiraquitã e a banda Sentapeia apresentam o show Raízes da Terra. Neste sábado, no Sesc Boulevard, em Belém, o espetáculo acontece dentro do projeto Barracão Cultural. A programação ocorre a partir das 18h30, com entrada franca. Ainda no Sesc Boulevard, o grupo de Palhaços Trovadores apresenta o espetáculo A Vingança de Ringo. A programação é gratuita e acontece às 11h da manhã deste domingo. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Jorginho Gomes. Ele completou 21 anos de carreira e leva a cultura paraense para outros estados e até para fora do Brasil, através das redes sociais. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está à cara do Pará, na presença de Jorginho Gomes, que está aqui ao meu lado. Ele que é cantor, compositor, intérprete, enfim. É musical da cabeça aos pés. Com certeza. Prazerzaço estar aqui batendo esse papo com você. A gente que já tem um bom tempo de carreira, lutando, defendendo a bandeira da cultura paraense. Estamos aí para mostrar nosso trabalho, nossas músicas, divulgar os artistas amigos, os artistas aqui da terra e divulgar a cultura paraense para que a gente chegue cada vez mais longe. O objetivo é esse. Com certeza. E nesse segundo semestre, você abre sempre o segundo semestre comemorando o seu aniversário de vida, o seu aniversário de carreira e são 21 anos. São 21 anos. Eu faço aniversário dia 31 de julho e há quatro anos eu resolvi comemorar o meu aniversário junto com o tempo de carreira. Eu já fiz em vários locais. Esse ano eu resolvi fazer numa paróquia que fica próximo da minha comunidade, que é a paróquia de Jesus Bom Samaritano, que a gente conseguiu conquistar um público legal lá, um público cativo mesmo, que participa dos shows, enfim. E foi uma festa linda, graças a Deus. Todo mundo curtiu, todo mundo que foi lá presenciar, prestigiaram outros artistas convidados. A gente levou artistas que são amigos de muito tempo, tipo Toninho Santos, Renan Sanches, a Priscila Russo, Ione. Tem um trabalho de um amigo novo também, que é de Carimbó, Mano Ió, que foi muito legal. E foi uma festa linda. Quem quiser conferir é só entrar nas minhas redes sociais que você vai ver fotos, vídeos que a gente está postando lá. O legal é isso, quer dizer, você relata a sua carreira e você passou por muita coisa, você se especializou, tocava cavaquinho, parou de tocar, foi tocar o violão, só do violão já passou para cantor, quer dizer, você sempre se propôs a evoluir, sempre se propôs a modificar. E aí surge no meio da sua carreira a tecnologia, a internet, tem esse boom, essa proporção que a gente ainda não consegue medir e você usa isso também para fortalecer o seu trabalho. Quer dizer, você também foi se adaptando, sempre adaptável, né? Sempre se adaptando. É, na verdade, hoje as pessoas não podem virar as costas para a internet, né? Hoje é um dos principais veículos de comunicação e é o que aproxima mais a gente do nosso público, né? Se você consegue mensurar realmente as pessoas que você atinge com o seu trabalho, com a internet você consegue se aproximar cada vez mais delas, né? Então eu vi uma oportunidade muito grande ali com o advento da internet, das redes sociais, enfim. Eu tenho um projeto super bacana que é a nossa transmissão ao vivo que eu intitulei de live musical, né? É como se fosse um programa de TV, mas um programa web. Toda quarta-feira, sempre às 21h, sacramentada, a gente começa, né? Fiquem ligados. Em quarta-feira, às 21h, no Facebook, você digita na busca do Facebook, aí, Cantor Jorginho Gomes. Você vai encontrar nossa fanpage e você vai ver que a gente vai estar ao vivo lá batendo papo com a galera, mandando abraços. E o que é bacana é que a gente fechou parcerias e com essas parcerias a gente consegue atingir o Brasil todo. Eu passei muito tempo sem me divertir Só do trabalho pra casa sem querer sair Quando você me deixou, eu me soltei pra valer Tô moleque, tudo, tô solto na vista e tô na balada Se quer curtir a live musical, pode assistir ao vivo, pode assistir depois, pode compartilhar. O importante é que haja essa parceria, essa divulgação também, não só do seu trabalho, mas de algo que é muito maior que o seu trabalho, que é a nossa cultura também. Com certeza. Eu fico muito feliz, inclusive, de ter conquistado amizades de vários artistas aqui da Terra. A gente consegue fazer parcerias, são pessoas que me aconselham, são pessoas que já têm mais tempo de carreira, mais tempo de estrada, e a gente bate um papo, a pessoa vem, me aconselha, pô, faz isso, faz aquilo que vai dar legal. E pessoas que estão começando ainda e a gente já tem essa vontade de ajudar também. Tenta fazer isso aqui, não faz isso que não deu certo comigo, eu acho que não é bacana, faz por aqui. E assim, a gente vai tentando fazer uma rede, né, de relacionamento entre artistas, entre pessoas que defendem essa bandeira da cultura paraense. Entrem na nossa fanpage, no Facebook, Cantor Jorginho Gomes, né, como a gente já falou anteriormente, toda quarta-feira às 21h, a gente está ao vivo lá. Nos adicionem no Instagram também, arroba jorginho__gomes, tudo com o Z no final, tá bom? A dor chegou, se instalou E de mim não quer mais sair Ai, essa dor que me impede de ser feliz E a todo, a todo Agonia em mim Mas você é meu remédio Traz seu amor Então fica aí, estão os links Muito obrigada, Jorginho, por estar aqui conosco E se você é de casa assim como eu, gostou desse bate-papo E também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias Pode acessar a nossa página no Facebook Ou então o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br A todos um excelente final de semana Obrigada pela companhia